Música Lançada pela Embrapa em 2012, a cultivar de capim elefante anão BRS curumi tem se mostrado resistente a estiagem, ajudando pequenos produtores a manter a regularidade na produção de leite, especialmente neste começo de ano, quando os produtores tiveram de enfrentar a estiagem e o chamado vazio forrageiro, que é o período de entre safra. Técnicos da EMATER de Tenente Portela acompanham o desenvolvimento do curumi em diferentes propriedades rurais. Nesta propriedade, podemos ver como está o capim no dia 8 de abril. Estamos na saída de um longo período de estiagem, onde as dificuldades para todos foram muitas e aqui a gente conseguiu amenizar esse processo de perdas em função da estiagem. A gente plantou este pasto a incentivo da EMATER e a gente viu uma grande diferença na pastagem, porque, tipo, com toda essa estiagem a gente não se pegou sem pasto e a produção do leite não caiu muito. Tipo, né, e onde está ali que dá para a gente ver a diferença da pastagem que tinha, não a merene, a outra, a gente pode ver a diferença. E graças à plantação e à insistência, tipo, da EMATER, dos técnicos que vieram, incentivaram a gente, a gente só tem a agradecer a eles por a gente ter implantado. Aqui nesse projeto do seu Geraldo e da dona Angélica, tudo começou com análise de solo. Foi feita uma análise, foi feita a interpretação e toda a recuperação desse solo de acordo com as recomendações da análise de solo. Justamente para que essa cultura encontrasse um local adequado para o seu desenvolvimento. Além disso, são feitas constantes aplicações de adubos, nitrogênio, fósforo e potássio e, com mais frequência, o nitrogênio, a ureia. Justamente para manter esse solo com toda essa condição e dar continuidade. Independente da variedade, temos que respeitar a lotação, adubação e fazer um manejo correto de piqueteamento. Então, a gente atingindo todas, fazendo todas essas etapas, correto, a gente vai ter um bom resultado na pastagem. Se nós estamos no dia 8 de abril e temos uma pastagem com esse padrão que a gente vê aqui nessa lavoura, é porque ela está acomodada em um local confortável e adequado, chamado solos. Eu acho que foi, não, tenho certeza que foi um dos melhores investimentos em questão de pasto que nós fizemos. No dia 7 de maio, os técnicos visitam a propriedade do agricultor Eder Broeto. Antes de todo o processo aqui, a pastagem bonita, implantada, o manejo funcionando, a gente sempre tem que lembrar quanto à questão de solo. Então, foi feito correção de solo, preparo, tudo dentro da orientação técnica e o plantio também, de acordo com recomendações. Mesmo assim, por a cultura ser de implantação manual, vamos dizer assim, houve algumas falhas também em função da estiagem. Então, em áreas onde há um vazio muito grande entre as plantas, é importante que se faça agora, durante o período de inverno, uma divisão de toceiras para que se possa preencher esses espaços. Isso aí vai contribuir para a melhoria da produção. Consideravelmente aumenta o volume de produção de massa verde por área. Nós podemos observar que o produtor não deixou os animais raparem, como se diz, a pastagem até embaixo. Então, nós podemos ter um panorama aqui de toda a área. Essa aqui faz em quatro dias que foi pastoreada, veja a brotação, por se tratar de pastagem de verão. E aqui, na área superior, a gente pode observar uma passagem que está nos seus oito dias de rebrote. Lembrando sempre que a condição de passagem de verão é hoje, dia 7 de maio de 2020. Então, é uma boa avaliação para que os agricultores possam ter uma base sobre o seu planejamento em sua propriedade. Esta visita foi realizada no dia 19 de maio, na propriedade do produtor de leite Gilmar Zanquete. Hoje está aqui essa pastagem. Eu achei vantagem, né? Porque a agricultura economiza a silagem e não está só tirando e botando piquete, estudando. Isso aqui é um pasto permanente e desde as vacas, né? Eu achei que elas ficaram melhor, com a melhor pelagem, mais lisa, né? Sempre que a gente trata de pastagens, é importante lembrar que é uma cultura de alta extração. Então, sempre é importante a gente estar devolvendo para o solo, para o solo, uma parte dessa pastagem. Então, aqui no caso dessa pastagem, esse que nós podemos ver aqui, é que o produtor realizou o derrubamento. Ele derrubou os talos, a pastagem aqui e sobrou uma massa de palha muito boa. O volume de palha que está sendo devolvido aqui é muito bom. A gente sempre fala em 30% do volume produzido ser devolvido ao solo. Com essa massa, esse solo vai estar ganhando estrutura, vai estar ganhando matéria orgânica e melhorando a infiltração e a fertilidade dele. Além de não estar deixando acontecer errosão, não estar deixando correr água com a chuva. Se inscreva no canal!